É uma hora que achou muito Eu vou me poupar no teatro E eu fiz, sabe bem melhor Que eu não gosta mais de mim Agora é o fim Te dei todas as chances Pra durar Foi ficando difícil Maturado a demora Pois você tem força demais Pra voltar atrás Só que a ideia de não me ver mais Faz de conta que não é com você Fantasias com volta no seu querer E quando eu mais preciso de você Me ignorar, me ignorar Faz de conta que não é com você Foi ficando força pra voltar atrás Só que a ideia de não me ver mais Faz de conta que não é com você E quando eu mais preciso de você E quando eu mais preciso de você Me ignorar, me ignorar Me cansei de ligar e procurar saber Mas não tem pra brigar Se quiser até pode ir Já tá decidido assim Doar quem doer Doar quem doer É cada um você Não precisa chorar só pra me convencer É melhor me envolver É melhor me envolver Para o teatro que alguém Só me ver melhor que eu Não gosta mais de mim Agora é o fim Te dei todas as chances Eu fui ficando difícil Quero ouvir o pessoal de casa aí, ó Bora cantar! Pois você tem força demais Só que a ideia de não me ver mais Só que a ideia de não me ver mais Só que a ideia de não me ver mais E faz de conta que não é com você Só que a ideia de não me ver mais Vem com a nossa pra mudar o mais Só quero que tenha de não viver mais Se afavorar, afavorar Fale de fora Já que não é com você Quanto a gente liga com o outro Pra o seu querer Quanto mais desejo de você Me ignora, me ignora Me cansei de ligar e procurar Saber Salve, salve pra geral Grupo da hora H aqui no show Bora falar de amor Liga pra quê? A essa hora Deixa eu entrar Abre essa porta Escute, eu tenho uma explicação Tô sem juízo Não dos problemas Me dá uma força Não me incomplera Preciso tanto de você nesse momento Deixa eu entrar Já é tarde, por favor Deixa eu entrar Já é tarde Briga pra quê? A essa hora Deixa eu entrar Abre essa porta Escute, eu tenho uma explicação Não fala nada Não fala nada Ou vai perder a razão Que eu te amo Eu passei a vida procurando alguém como você Eu preciso de um minuto pra provar que seu amor é meu Eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu O meu amor é seu O meu amor é seu Eu passei a vida procurando alguém como você Eu preciso de um minuto pra provar que seu amor é meu Eu passei a vida procurando alguém como você Meu amor é ser Meu amor é ser O teclado nosso produtor musical Jefferson Rodrigo E dá pra que a essa hora Deixa eu entrar Abre essa porta Isso eu tenho uma explicação Não fala nada Ou vai perder a razão Você em juízo Dá uns problemas Me dá uma força Não me condena Preciso tanto de você nesse momento Deixa eu entrar Já é tarde com o pau A gente também não tem ninguém no seu lugar Sim, mulher Dê-se o que eu preciso pra provar Que eu te amo Que eu te amo Passei a vida procurando alguém como você Passei a vida Eu preciso de um minuto pra provar de seu amor Que seu amor é meu Eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu O meu amor é seu Eu passei a vida procurando alguém como você Preciso de um minuto pra provar de seu amor Preciso de um minuto pra provar de seu amor E eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu 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 Vou fazer uma pergunta Pro pessoal aí de casa Mais ou menos assim Casa comigo É sério, bora Amor, eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na pior diz que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor faço tudo o que você quiser Eu só te peço não me deixe só Na minha vida sem você espero o que é pior Não consegui viver sem você aqui Por favor diz pra mim Se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz Ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra pedir Casa comigo Só eu sem te fazer feliz Isso é castigo É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo Só eu sem te fazer feliz Só eu É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te amar Não te amou Eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na pior diz que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor faço tudo o que você quiser Eu só te peço não me deixe só Na minha vida sem você espero o que é pior Não consegui viver sem você aqui Por favor diz pra mim Se depois de tudo que eu fiz Ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra pedir Casa comigo Só eu sem te fazer feliz Isso é castigo É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo Só eu sem te fazer feliz Isso é castigo É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Eu gostaria de ouvir o pessoal de casa cantando mais ou menos assim Casa comigo Isso é castigo Não sei Não sei se vou aguentar Casa comigo Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo Só eu sem te fazer feliz Isso é castigo Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder Casa comigo Só eu sem te fazer feliz Isso é castigo É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te chamar De amor Eu tô em casa Enquanto você chora Não chora Muito bom Música nova, gente Produção Sérgio Júnior Música A essa altura entrei no livro dos séculos digitando que Tentei te esquecer Troquei a cama, o travesseiro e a escova no banheiro Que lembravam de você Pra ir pro trabalho Não pego mais detalhe Aquele trajeto você que ensinou Troquei as maneiras Minhas companhias Tudo que retarda Aquele nosso amor Mesmo assim Ainda mora em mim Como é que faz Como é que faz Se eu já tem que ir de tudo pra te esquecer Se eu continuo apaixonado por você Mesmo sem querer Aiva de te amar assim Como é que faz Se eu já tem que ir de tudo pra te esquecer Se eu vire perito em te amar e não te ver Diz pra eu saber Como te tirar de mim A essa altura entrei no livro dos séculos digitando que Tentei te esquecer Troquei a cama, o travesseiro e a escova no banheiro Que lembravam de você Pra ir pro trabalho Não pego mais detalhe Aquele trajeto você que ensinou Troquei as maneiras Minhas companhias Tudo que recorda Aquele nosso amor Mesmo assim Ainda mora em mim Diz como é que faz Se eu já tem que ir de tudo pra te esquecer Se eu continuo apaixonado por você Mesmo sem querer Aiva de te amar assim Ainda mora em mim Se eu já tem que ir de tudo pra te esquecer Se eu vire perito em te amar e não te ver Diz pra eu saber Diz pra eu saber Como te tirar de mim Perito Perito Agora Isso só me lembra o quanto eu tô feliz agora Se quem tem sorte Se quem tem sorte é solteiro Tô sortudo o ano inteiro E aqui o show livre Deu lugar Nunca mais Nunca mais vou namorar Parará Tchau Nunca mais vou namorar Tchau Nunca mais vou namorar Quem tá solteiro Quem tá solteiro Não tem do que reclamar E nunca mais vou namorar E nunca mais vou namorar E nunca mais vou namorar Quem tá solteiro E nunca mais vou namorar Parará Nunca mais vou namorar E nunca mais vou namorar Parará Quem tá solteiro Vamos no que reclamar Namoro não Namoro não Não namoro não Não namoro não Não namoro não Que tá solteiro A cara dele que tá namorando É só Parará Tchau Tamo junto, moleque Vem a todas elas, fi Coisa boa E vamos de pagode Tira essa onda, moleque Vamos aliás Te encontrei Estava por aí Eu me apaixonei Parei no tempo ao te ver passar Sorriso luminoso Que me fez te amar Me diz o que é preciso pra ter seu olhar Que quando sempre olha pra mim Que quando sempre olha pra mim Eu me encontrei assim sem jeito A vida passa sempre muito devagar Eu olho pro infinito Querendo te encontrar Só de ver você passar Só de ver você passar Eu canto o dia Amor Precisando tanto de você Esquece tudo e fica comigo Quero ter você aqui Pra te amar Pra te amar e ser A vida A vida passa sempre muito devagar Eu olho pro infinito Eu olho pro infinito Querendo te encontrar Amor Só de ver você passar Eu olho pro infinito 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 Nós dançarás Eu olho pro infinito Eu olho pro infinito Eu queria entender Por que você me trata desse jeito É hora de decidir Se segue em frente ou para de uma vez Eu não quero te perder Briguei com o mundo, fiz de tudo e não me deu Cara, não me deu, por favor Pare e deixe, por favor Você está magoando quem te quer tão bem A pensadura tipo que não volta atrás, não Você não sabe a falta que você me faz Tô com saudades, onde está aquele amor? Nosso amor Um beijo na chuva quando a gente começou Tem medo de pensar, de ver no teu olhar E o teu coração procura um outro alguém Você pode acreditar, não vou te magoar Se não tiver você, não quero mais ninguém, não Tem medo de pensar, de ver no teu olhar E o teu coração procura um outro alguém Você pode acreditar, não vou te magoar Se não tiver você, não quero mais ninguém Tem medo de pensar, de ver no teu olhar E o teu coração procura um outro alguém Você pode acreditar, não vou te magoar Se não tiver você, não quero mais ninguém Eu tenho um carinho muito especial pra essa próxima música Amor, a nossa história não parou Não esqueça o romance que roubou Será que não se lembra o que viveu? Você não vê que seu amor sou eu Não solte minha mão, deixa eu falar Eu sei, tem muita coisa pra rolar A nossa história A nossa história não parou É o que eu tento explicar a você Temos lindos planos, pode crer Um jantar a dois, ó Nas ruas de Paris Juntos formamos um casal Tão lindo que se faz invejar E é por isso que não pode acabar O meu medo é de te perder Eu errei Eu errei, sei que logo eu Mas se leigo sem razão Envolvi com outro alguém Mas foi tudo em vão Mas esperem, vou dizer Amor, a nossa história não parou Não esqueça o romance que roubou Será que não se lembra o que viveu? Você não vê que seu amor sou eu Não solte minha mão, deixa eu falar Eu sei, tem muita coisa pra rolar Você sabe que eu te amo Amor, a nossa história não parou Não esqueça o romance que roubou Será que não se lembra o que viveu? Você não vê que seu amor sou eu Não solte minha mão, deixa eu falar Eu sei, tem muita coisa pra rolar Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Que eu te amo, meu amor Amor, a nossa história não parou Não esqueça o romance que roubou Será que não se lembra o que viveu? Você não vê que seu amor sou eu Não solte minha mão, deixa eu falar Não sei, tem muita coisa pra rolar Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Eu queria te falar Mas não sei como explicar O que sinto por você Não, não Não, não Não, não Corre o sol à beira mar Com a luz do teu olhar E tudo faz lembrar você Quem conquistou Ninguém cantou E sem pedir licença Um grande amor chegou Um grande amor chegou Vou navegar Num imenso mar A procura desse sonho Que é poder te amar Sem você Eu sei lá Vem aqui Eu tô querendo te abraçar Eu já te falei Que estou morrendo de saudade E eu não consigo ficar longe de você Sem o teu calor Eu vou ficar nessa vontade Se o meu coração Não sabe como te esquecer Esse sentimento Que agora estou sentindo É como as estrelas Numa noite de luar Sinto que minha vida Sem você não faz sentido Então vem correndo agora Que eu tô louco pra te amar Eu já te falei Que estou morrendo de saudade E eu não consigo ficar longe de você Sem o teu calor Sem o teu calor Eu vou ficar nessa vontade Mas o teu coração Não sabe como te esquecer Mas o seu coração É como as estrelas Numa noite de luar Sinto que minha vida Sem você não faz sentido Vem correndo agora Que eu tô louco pra te amar Te avisei que era para acreditar em mim Mas você não me deu valor E nem se importou com o nosso amor Tudo que eu fiz foi em vão Todo espaço no meu coração era só seu Eu fiz de tudo e por isso Quem errou sempre foi eu Me feri Vou te trazer a paz Vou te amar demais E agora você vem me procurando Dizendo estar arrependida do que fez Me descobri que hoje já mudei meus olhos Não quero ver existir um erro outra vez Não me errou Pra mim Agora que é do fim Acabou Acabou Aqui na frente É assim Eu sou mais eu Ser feliz Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Não deu valor Me esnobou Eu vou procurar Novo amor Pra mim cuidar de mim Pra mim cuidar de mim Daqui na frente Daqui pra frente É assim Eu sou mais eu Ser feliz Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Não deu valor Me esnobou Eu vou procurar Novo amor Pra mim cuidar de mim Pra mim cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Depois das brigas Depois das brigas Que tivemos Você vem aqui Na maior cara de pau E de perdão Você sabe que me agiu errado Falou demais E disse coisas Pra mim Eu vou cuidar de mim É melhor ficar assim Não quero mais voltar Só eu sei Tudo que passei Eu desanimei Não pode me cobrar Você não pensou Agora acabou O meu coração Já não é mais seu Preciso que também apague Tudo que a gente viveu Vai embora Pois eu não vou ser Tá brincando Foi o meu frágil coração Que tanto sofreu Quando te perdeu Eu te dei milhas de chances De voltar E não ache que Me pedi perdão Vai mudar Minha maneira de pensar Você foi embora Pra se aventurar Mas eu tô me errado E agora quer voltar Vai embora Pois eu não aceio Tá brincando Foi o meu frágil coração E tanto sofreu Quando te perdeu Eu te dei milhas de chances De voltar E não ache que Me pedi perdão Vai mudar Minha maneira de pensar Você foi embora Pra se aventurar Mas eu tô me errado E agora quer voltar Quer voltar Meio mal orgulho Tá dividindo esse som Com você agora O orgulho e o prazer É tudo mesmo Meio de cabeça quente Você tinha o direito De me tratar assim Ignorar tudo o que eu faço por você Só por É tudo o que eu faço por você E se você não vai voltar atrás Nem pretendo ser assim Pena que você não faça nada Agora Tem que ser do seu jeito Conhece os efeitos Me leva a esse jogo até o fim Agora é muito fácil Vim cobrar de mim Apontar os meus defeitos Olha, eu não sou perfeito Nem pretendo ser assim Meio de cabeça quente De cabeça quente Se me tratar assim Ignorar tudo o que eu faço por você Só por raindade Se me vir ao seu disco Ao seu meu prazer Eu não sei Aonde quer chegar com isso Eu não sei O nosso amor correndo um risco E você entra nessa de dizer que tanto faz Sem fim Do que adianta eu dizer que estou errado Se isso já é fato consumado E se você não vai voltar atrás Não vai voltar atrás não É pena que você não faça nada pra mudar Tem que ser do seu jeito Conhece os efeitos Que leva a esse jogo até o fim Agora é muito fácil Vim cobrar de mim Apontar os meus defeitos Olha, eu não sou perfeito É pena que você não faça nada pra mudar Tem que ser do seu jeito Conhece os efeitos Que leva a esse jogo até o fim Agora é muito fácil Vim cobrar de mim Apontar os meus defeitos Olha, eu não sou perfeito Nem pretendo ser assim Dente, cabeça, quente Dente, cabeça, quente Alegria, alegria Responde aí Ô, Irene Ô, Irene Vai Vai buscar o querosene Pra acender o fugareiro Vai buscar o querosene Pra acender o fugareiro Alô, Ti, deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo E eu seguro o pagode E não deixo cair É, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode E não deixo cair É, 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 sem me exibir Só vim mostrar O que aprendi Eu sou batideiro da pele mais negra Que vem e chega pra improvisar Já vi batideiro que nunca vacila Entrando na fila querendo versar Fazer um aviso que meu improviso É sério, é ciso Não é de brincar Falando com ação E não deixo fácil Bem-vindos ao sábado Na hora da É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, 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 só vim mostrar É, 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 o que aprendi É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, 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 só vim mostrar Ai, Vitinho, vou chamar, é Será que ela veio? Dona Pia, Dona Pia Dona Pia, cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Cadê Ioiô, Dona Pia? Cadê Ioiô? Cadê, cadê? Cadê Ioiô? Cadê, cadê? Cadê Ioiô? Ioiô, moleque maneiro Vem lá no salgueiro e tem seu valor Toca, cavaco, pandeiro No baixo do alto é o bombeçador E a pena que te quero Quero dançando, goleiro O sábado ação O que eu não quero é ouvir Lerolero Porque eu não tô lento Dona Pia, Dona Pia Dona Pia, cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Dona Pia, cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Dona Pia, cadê? Dona Pia, cadê? Dona Pia, cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Aí você de casa, aí ó Palma da mão Palma da mão Palma da mão Vambora! Chegou fogo, mulher! Esquentamos de vez, hein? Ah, agora já era, velho Alegria! Oh, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá no cacique e sambar Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Oh, ioiô, ioiô Chegado, ti! Vai chegar! É, pois é Estou procurando o ché E contigo em dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no Acaraché Vem se por pretas Nunca vou, né? Ioiô, ioiô, ioiô Ioiô, 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 ioiô Ioiô, 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 ioiô Ai, 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 ai Pretinha Glorinha Glorinha Samba A gente não pede o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos ossos Alô, cozinhador na hora gás Quinta de vez aí Vambora, vambora! Redentou, cara! O negócio é o seguinte Grupo Naragá aqui no Show Limit Tirando roda, levando aqui no camaradinho Gostoso Ai, que saudade que eu tô No som da batucada Eu já cansei de ficar Eu tô de casa Eu vou sair, eu vou cair É, não é, não é, não é Se quiser me acompanhar Já não se atrasa Ai, que saudade que eu tô No som da batucada Eu já cansei de ficar Eu vou sair, eu vou cair É, não é, não é, não é Se quiser me acompanhar Deixa uma roupa e vê-se Se não se atrasa Hoje é festa Eu vou tomar uma chamada Mas isso me acalma Tu bate papo com o pagode Não dá nada É só me acompanhar E vir comigo Nessa levada E nesse clima Você vai se apaixonar É no batuque do meu som Vai bater palma e vai bater palma e não vai mais querer parar Vai, sabe o que? Até eu te atrasa Aqui, ó! Aqui, ó! Vai, sabe o que? Vai, sabe o que? Até eu te atrasa Vai, sabe o que? Vai, sabe o que? Vai, sabe o que? Só na batucada, eu já cansei de ficar Eu vou sair, eu vou continuar Na verdade, se quiser botar na cama A roupa e vestida é o seu carro Hoje é festa, eu vou tomar uma gelada Amor, não leve a mal, mas isso me acaba Um bate-lapo com o pagode não dá nada É só me acompanhar, eu tô com o trigo Nessa levada É num batuque do meu samba Vai bater palma e não vai mais querer parar Vai exagudir até o dia clarear E nesse clima você vai se apaixonar É num batuque do meu samba Vai bater palma e não vai mais querer parar Vai exagudir até o dia clarear 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 Vai exagudir até o dia clarear